Bora lá! Mais duas cestas da promoção Meu Bom Vizinho. Uma pra você, outra pro seu vizinho, pra vizinha. Vamos lá, produção. Atenção! Neuza Dias Brambila. Aê, Neuzinha! Novo Oeste 2. A vizinha Vera Lúcia Bernardes. Vera Lúcia Bernardes, parabéns! Parabéns! A Neuza Dias tá dando esse presentão pra você, hein? Neuza, arrasou! Neuza e Vera, valeu! Beijo no coração, parabéns!